Rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos Estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do Youtube E hoje rapaziada, é isso mesmo, 3 Jeep Compass Hoje um Longitude 2018, um Series S 2021 Turbo Diesel E um Series S 2022 1.3 Turbo Flex Bom, 3 Jeep Compass hein rapaziada É referência ou não é? Rapaziada, hoje o vídeo é dessa marrom aqui Esse carro saiu no canal sem placa em 2021, ali em março, em abril Já faz mais ou menos um ano e seis meses, um ano e sete mais ou menos Ainda no final do projeto ainda fui levar o carro lá em Santo André Tem lá os vídeos no canal né, vou deixar até o link na descrição Pra quem quiser ver o projeto desse Compass aqui Hoje a gente vai dar continuidade ao projeto O que acontece pessoal, vou explicar aqui rapidamente pra vocês Esse carro a gente colocou em seu filme na época que era lançamento, nano cerâmica Infelizmente quebraram o para-brisa Estavam viajando, veio uma pedrinha, trincou o vidro, teve que trocar Claro que o vidro ele vem transparente Então o cliente retornou aqui pra colocar uma película G35 nano cerâmica É a película mais clarinha que tem a rejeição do calor Além dessa película, a gente vai dar continuidade a outros projetos Por exemplo, na época não tinha lâmpada de quebra-sol em LED desse carro Hoje já tem Então a gente vai colocar a LED do quebra-sol Que ainda está amarelo Olha isso, as nossas LED pessoal, essas de teto Tá até hoje bonitinha Só que as de quebra-sol Amarela Então a gente vai substituir essas quatro por LED Na época também não tinha a de ré de LED desse carro Todas acusavam, todas davam a retena de energia E hoje já tem uma que não vai dar nenhum problema A gente vai colocar a LED na reta também Vai ficar muito bonito Além disso pessoal, a gente vai fazer outro projeto Que vai ficar excelente Hoje, por exemplo, esse Compass aqui Ele tem a função DRL em LED lâmpada, né? Era amarelo, foi substituída para LED Quando dá certo, ela pisca aqui no cantinho E aí ela desativa o diurno e fica a seta de canto Quando tira e dá certo Ela volta para o diurno Pessoal, a gente vai retirar essa moldura original E vai instalar uma com a função DRL em LED interício Então isso aqui inteiro vai ficar aceso de branco E quando dá certo Ela não vai piscar só esse cantinho Ela vai piscar sequencial Dinâmica por completa Pessoal, vai ficar muito bonito Vai ficar excelente Hoje é uma espécie de lâmpada Quando a gente trocar, substituir Vai ser interício com plaquetas de LED original Quando eu ligo milha Milha não está mais acendendo Está bem fraquinho Os dois, a gente também vai substituir essas lâmpadas Vamos colocar um kit ultra LED novo Para poder funcionar bonitinho Então pessoal, vai ser filme de para-brisa LED de milha Moldura DRL seta LED de ré E LED de quebra-sol Mas não para por aí Ainda vai ter também nesse carro Pessoal, as neblinas de LED traseira E será essas aqui Originalmente, ela não acende com a lanterna Ela só acende quando o farol baixo está aceso E quando liga uma neblina traseira Por exemplo Vou ligar o farol baixo Aqui está no farol baixo Ali está o farol baixo e milha Quando eu apertar esse segundo botão Ele acende no painel laranja E aí a neblina acende Bem forte Quando aperta o botão Novamente apaga o laranja O neblina apaga E fica apagado 100% Quando a gente colocar a nossa neblina de LED Um desenho em formatos de LED Além de ficar esteticamente bonito Também iremos Interligar com a lanterna Então sempre que esse desenho de LED acender em cima Embaixo também vai acender o polo mais fraquinho Para combinar com a intensidade da lanterna Quando a gente apertar o botão lá de neblina Vai acender o segundo polo mais forte Para poder ter a função de neblina mesmo Então pessoal Com esse projeto A gente está iniciando o vídeo hoje Dia 20 de novembro E esse vídeo será finalizado Provavelmente Lá pelo dia 15 Dia 20 de dezembro Por que? O cliente chegou aqui Faz o feminino para brisear alguns outros itens E a gente acabou fechando algumas coisinhas a mais Então a moldura e a neblina Precisarão ser encomendadas Mas é isso rapaziada Olha que compas lindas Essa da 2022 também Olha que máquina E é isso aí O cliente da 21 Está até olhando esse carro Que ele não tinha visto ainda de perto E agora está observando Então é isso Vamos lá Vamos para os projetos E acompanha agora Essas Jeep Compass aqui Marrom Pronto Vamos lá Olha é isso aí Então Jeep Compass finalizada Como vocês viram aí no início do vídeo Estávamos com três Jeep Compass Uma branca Ali Uma marrom aqui E a outra branca aqui No início do vídeo Tinha três Compass Esse foi há um mês atrás E hoje pessoal O dia que a gente instalou as molduras E as neblinas traseiras Naquele dia A gente fez as luzes de quebra-sol As luzes de ré E o filme do para-brisa E trocamos as lâmpadas Dois milhas Que elas já estavam queimando Então agora eu vou mostrar o projeto Como ficou top Lembrando que a gente está praticamente No finalzão de dezembro Finalzão do ano Dia 28 de dezembro E finalizando o projeto Ficou bem legal Bom Primeiramente eu vou mostrar o acabamento Da moldura Olha como ficou show de bola Ficou bem legal O acabamento é igual do original E lembrando que ela tem a função DRL Exceto DRL é ativo Quando dá a partida no carro Ele desativa o freio de mão Então aqui ligou o carro Está todos os faróis acesos Xenon do projetor E o LED do milha Só que se desligar o milha E tirar do freio de mão Automaticamente ele acendeu o DRL Ficou com cara de mal o carro Rapaziada Carro de invocado Olha Que sensacional E o mais legal Quando dá certo Pisca sequencialmente Tem esse belo efeito dinâmico Olha Que show de bola Quando tira da certa Volta para o DRL Bem forte Por sinal Seta para esse lado Sensacional Peguem esse efeito Tirando a certa Light Novamente Que é o DRL Luz do dia Pisca alerta Os dois piscando sequencialmente Tirando o pisca DRL novamente Legal pessoal Que é aquela diferença Que eu expliquei para vocês O início O DRL desse carro Original É uma lâmpada Dentro desse compartimento E a seta Era só esse cantinho Já esse Ele acende inteiro Isso Olha isso E quando dá certo Ele não pisca só Aqui no cantinho Pisca inteiro Então bem legal Ficou show de bola Agora o farol de milha Funcionando de LED Antes já era LED Porém ele estava Bem fraco Estava queimado já A gente colocou o LED H11 Slim De 11 mil lumens E o projetor Para quem sabe Essa versão Vem chinão de fábrica Olha que sensacional Muito bonita Né pessoal Além disso Colocamos LED também na ré Vamos mostrar para vocês aí Um alcance bem legal Ao engatar a ré Ela já acende Olha como é forte pessoal Que coisa linda Tiramos aquela tom amarelada E colocamos essa Lembrando Fizemos um projeto Nessa Compass Há basicamente Dois anos atrás Foi em fevereiro de 21 Pessoal Daqui a pouco a gente vai Para fevereiro de 23 Acabou com o completo Há dois anos do projeto Na época Não tinha LED de ré E não tinha de quebra-sol Porém hoje Já temos essas LEDs Já de um tempo né Por sinal Ficaram bem legais Olha como ficou O LED do quebra-sol Bem forte pessoal Bem legal Agora a gente vai mostrar Para vocês A função da moldura Do neblina traseiro Que originalmente Ela só era neblina Ela só era ativada Quando ligava o farol completo E apertava o segundo botão Lá dentro Hoje reparem Que ela está acesa Com lanterna Então quando aqui está aceso Aqui está aceso junto No polo mais fraco Olha que legal Dá outra estética Para a traseira do carro né Dá uma acendida Ali embaixo E o legal Quando está com o farol baixo Aceso E aperta o segundo botão Ele fica um polo mais forte Olha como fica legal Aperta o botão de novo Mais fraco Essa é a lanterna Aperta novamente Mais forte Essa é a neblina Então é isso pessoal Bem legal o projeto Mais uma Jeep Compass Somos referência em Compass Filme do Parabrisas também Olha Colocado A película G20 Quem está lá dentro Está me vendo Mas eu que estou fora Não estou vendo Quem está dentro Então bem legal Se você é de outro estado Precisa dessas louvuras Neblinas Lâmpadas Nós fazemos envio Se você é de São Paulo Quer fazer um projeto Na sua compra Seja ela 2017 18 19 20 Qualquer compra As pessoas até 2023 A gente tem vários projetos Iniciais né Então obrigado a todos Que estão acompanhando o canal Deixe seu like Se inscreva E ative o sininho Obrigado a todos Tamo junto E até a próxima Valeu